Tricolor, Editora Terra, tudo bem com vocês? Espero aí que todos estejam bem. Giro o resenha no ar para trazer para vocês aí informações do que aconteceu hoje no mundo tricolor. Muitas emoções no ar e muitos acontecimentos ruins também. Tivemos um acontecimento ruim que foi a contusão do Jorge. A gente vai falar sobre isso. Temos notícias exclusivas sobre o tempo de recuperação do jogador. O Netflu deu essa notícia hoje. A gente tem aí algumas informações exclusivas a respeito dessa contusão. Também queria falar sobre o Fluminense aqui na questão do Lelê, que pode ser o próximo reforço do Fluminense. Pode ser um jogador a ser contratado pelo Fluminense. E também sobre Algo Felipe. Nós vamos ter muita coisa para falar aqui nesse vídeo. E peço que você fique aí. Mas antes de mais nada, pedir para os amigos que estão aí e as amigas que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações, deixe o seu like se gostar desse vídeo, que é muito importante para o nosso trabalho. Mas vamos lá. Vamos para as informações de momento para vocês. A gente vai começar falando aqui sobre o Lelê, o atacante do Volta Redonda, que parece que agora o Fluminense entrou na briga, segundo o Vitor Lessa, para contratar o jogador. Parece que os agentes dos jogadores ofereceram o jogador Fluminense. O Vasco parece que tinha feito uma proposta de 500 mil por empréstimo de um ano. E a possibilidade de compra em 5 milhões de reais do jogador, que está sendo avariado pelos representantes do mesmo. O Fluminense ainda não se sabe qual seria a proposta, mas que o clube pretende apresentar uma proposta para o jogador nos próximos dias. Então o Lelê, que é um bom jogador, artilheiro do Campeonato Carioca, que tem se revelado um jogador importante aí, pode surgir no Fluminense. O que vocês acham dessa contratação? Comenta aqui embaixo. E agora o Iago Felipe. O Iago Felipe hoje disse adeus ao Fluminense. Está a caminho do conturbado Bahia, que ontem tomou de 6. E teve um inferno lá de torcedores do Bahia, foram no aeroporto cobrar. Sobrou até para o Marcos Felipe e para o Biel. O Biel ficou no meio da galera lá, pequenininho, pessoal perguntando, intimando o Biel. O Biel se respondendo totalmente, sabe, em meio a toda a pressão. E é isso que o Iago Felipe tem pela frente. Hoje o clube fez homenagem ao jogador pelos seus 160 jogos com a camisa do Fluminense. Agradeceu os serviços prestados. Falou do orgulho de ter um jogador que sempre vestiu a camisa do Fluminense com muito carinho e com muito respeito. Tem vídeo do Iago Felipe na Flu TV, né, falando sobre essa saída dele. Teve uma postagem também que ele fez para o Nino, né, agradecendo ao Nino nas redes sociais. Enfim, foi um dia de comoção no CT Carlos de Castilho. O Iago se despediu de todos os seus companheiros. E agora está rumo ao Bahia. Essa questão do Iago também dividiu muita torcida tricolor. Muitos tricolores favoráveis ao Iago criticaram uma parte da torcida que ia contra ou que vai ao jogador. A galera também que ia contra o Iago desceu mais o pau ainda. Então, assim, ficou uma briga por essa questão que, na minha opinião, é muito boba. Uma briga boba porque... Eu acho que o grande erro é que essas discussões estão saindo do campo e bola para se tornar uma discussão levando para o lado pessoal. Isso é muito ruim na minha ótica, mas foi isso tudo que envolveu o Iago hoje. E agora o Iago é passado também, a torcida tem que entender. Parar com essas brigas, a gente tem que se unir porque vem libertadores aí. E por último, aí sim, a informação exclusiva que a gente tem a dar. Foi dada hoje a notícia pelo Netflu, com exclusividade, né, sobre a contusão do Jorge. O Jorge teve uma contusão no ligamento cruzados do joelho direito. E está fora de combate e vai ter que fazer uma cirurgia, segundo informação do Netflu. Informação exclusiva do Netflu. Que ele vai ter que fazer uma cirurgia por conta dessa contusão. O que é que nós aqui apuramos? O que é que o Resenha apurou? Eu procurei um amigo especialista, ortopedista, especialista no assunto. E pedi a ele esclarecimentos do tempo de recuperação do Jorge. Porque na internet eu vi, por exemplo, informações dando conta de nove a doze meses para recuperar a prática do futebol. Eu fiquei muito preocupado, perguntei a ele. E ele falou pra mim, olha, não tem um tempo estimado que a gente possa estimar e dizer que vai resolver. Mas por ele ser atleta, né, por ele ter um acompanhamento médico integral, por ele ter os melhores ortopedistas, talvez, do país, ele estimou que dentro de cinco a seis meses, o Jorge, após a cirurgia, consegue voltar a jogar em alto nível, né, como atleta. Ou seja, isso quer dizer que o Fluminense ou vai ter que ir ao mercado, contratar o lateral esquerdo, ou vai ter que aproveitar o que tem em casa, mas que o Jorge, praticamente, a gente não vai contar com o Jorge na Libertadores e nas principais competições do ano. Então o Jorge tá fora de combate, galera. Esqueçam o Jorge, Jorge não vai ser utilizado pelo Fluminense nesse início de temporada se realmente a contusão necessitar de cirurgia. Então essa informação é exclusiva, nós apuramos, pedimos esclarecimentos a pessoas especializadas e essa foi a informação que foi dada pra gente, sendo bem otimista, cinco meses a seis meses aí pro Jorge se recuperar da cirurgia no joelho, que é uma contusão muito complexa e a contusão dele foi muito grave, né, se for isso mesmo que foi noticiado. Então vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos. Então é isso, esse foi o Giro Resenha de hoje, pedi mais uma vez que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele like maneiro. Valeu, saudações tricolores, galera!